Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitorioso. O evangelho de hoje nos apresenta um retrato muito lindo, tocante, da compaixão de Jesus. Como ele olha para mim, como ele olha para você. É uma revelação do coração dele, do incansável amor, dedicação às pessoas, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das exigências constantes da sua missão pessoal. Eu queria que você já nessa hora sentisse o olhar de Deus. Ele te olha, ele te vê. Esse é o meu Deus, que conhece. Começa o teu dia hoje já assim, sentindo e experimentando essa graça. Vem, Espírito Santo de Deus, faça morada em meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, faça morada em meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, faça morada em meu coração. Oh Deus, acalma o meu coração. Vem me visitar, oh Deus. Sopra o teu vento aqui, vem me consolar. Acalma o meu coração Vem me visitar Oh Deus, sopra o Teu vento aqui Vem me consolar Eu não sei como está o Teu coração nesse dia Mas eu amo essa canção Eu peço que essa palavra de hoje venha ser o consolo Para a Tua alma, como é para a minha Esse é o meu Deus, é o Teu Deus O Evangelho está em Mateus 9, 32, 38 O Senhor dizendo para mim e para você Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus, porém, diziam É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus Jesus Percorria todas as cidades, povoados Ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino Curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não tem pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados Essa palavra é tão linda Eu vejo O carinho, a preocupação, a atenção de Jesus Ele olha além da superfície Ele não te vê Como uma multidão Não Ele não via apenas a multidão Ele percebia O coração de cada pessoa Nós estávamos aqui agora Na nossa festa do sangue de Jesus Mais de mil e quinhentas pessoas aqui Jesus não está olhando a multidão As mil e quinhentas pessoas Ele está olhando O filho dele Ele olha cada um Pessoalmente E isso é extraordinário Ele percebe a condição de cada um Se estavam aflitos Desamparados Perdidos Perceba o detalhe da palavra Jesus Jesus Olhou e viu o mudo Ele curou aquele mudo Mesmo Contra O olhar de todos Começaram as críticas Ele está fazendo isso Guiado pelo chefe Dos demônios Jesus Jesus olha aquela multidão E é lindo Porque Olha o que ele fala Para os discípulos A merce é grande Mas Poucos são os trabalhadores Por que Jesus diz isso? Porque o coração dele Provavelmente É o que Eu sinto É como se o desejo dele Fosse Acolher cada pessoa Abraçar cada pessoa Era como se ele dissesse Precisa de mais gente Para espalhar o meu amor Porque O meu desejo Era tocar Cada pessoa Dessa O meu desejo Era sentar Com cada um desses E poder Tocar Abraçar Entrar Mudar Mas ele era um só Ele era um só Então imagina Angústia de querer fazer Por todos aqueles ali Jesus faz um desabafo Meu Deus A merce é tão grande E somos só nós Aqui né Imagina ele ainda Olhando para aqueles discípulos Ainda meio capengas Com suas dificuldades De entender E dizia Tanta gente Que eu quero Tanta coisa Que eu gostaria De fazer Por cada um deles Por isso que Jesus Quando acende ao céu Ele diz É melhor para vocês Que eu vá Porque Aqui Ele podia pouco ainda Agora Agora O Espírito age Em todos Agora eu posso Tocar a todos Amados Há um desejo Do Senhor Grandioso Te alcançar Te alcançar Teu coração Vem preencher Todo vazio Arranca a solidão Fica comigo Espírito de Deus Você pensa que ele não sabe O que você está sentindo? Você pensa que ele não está Olhando para você Agora Você pensa que ele não Sabe exatamente Esse pensamento Que está passando Em tua mente E o desejo Louco De Deus De te alcançar De preencher O vazio De curar Tua mudez De ser teu pastor E não te deixar Sozinho O olhar dele Quando olha Para você E te vê Como uma ovelha Sem pastor Perdido Desamparado Aflito Isso causa angústia No coração No coração De Deus Porque ele te quer Curado Consolado Ele te quer Feliz Ele te quer Livre Como um pai Que não suporta Ver um filho chorando E quer ver sempre O filho rindo E quando um pai Se extasia Quando escuta A gargalhada De seu filho Assim é o teu Deus A maior glória de Deus É ver o seu filho Feliz Livre Brilhante Esse é o meu Deus Que não espera Ser chamado Mas já olha E sente compaixão Ele sabe Dos teus esforços Ele conhece tudo Sinta o Senhor Se aproximando Acalma O meu coração Vem me visitar Vem me visitar Oh Deus Sopra o teu vento Aqui Vem me consolar Acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Vem me visitar Oh Deus Ele sopra Ele sopra Sobre você Sobre você Sobre você Nessa hora E consola E cura o teu coração E te dar E te dar aquilo que você Ele te olha E te abraça E te consola Sopra o teu vento Aonde você precisa Desse vento Desse consola Desse consolo Desse abraço Diga pra ele Sopra o teu vento Sopra o teu vento Aqui Vem me consolar Obrigada Acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Vem me visitar Oh Deus Sopra o teu vento Aqui Vem me consolar Obrigada Obrigada Jesus Obrigada Meu Senhor Pelo teu amor Pela tua presença Por seres assim Ah, se não fosse teu amor, Senhor É o teu amor que me sustenta É o teu olhar Que me faz prosseguir Obrigada Meu Senhor Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amados Me ajuda agora nessa missão Tantos Precisam ser abraçados Olhados Faça como Jesus agora Olha o interno O coração das pessoas E veja aquelas que precisam assistir esse vídeo hoje Manda pra elas Compartilha Eu recebi um testemunho hoje Na festa do sangue De uma pessoa que dizia assim Eu senti que eu tinha que compartilhar pra uma pessoa Pra uma vizinha E comecei a compartilhar Comecei a compartilhar Comecei a compartilhar Mas ela não Eu não sei se ela abria Se ela via Essa pessoa estava doente Com câncer Eu sentia que era ela que precisava Mas eu não sei Mandei uma semana Mandei a segunda semana Mandei a terceira semana E ela faleceu Estava com câncer terminal E no velório A filha dessa senhora Foi agradecer Queria agradecer Porque A minha mãe Foi tão consolada Nos últimos momentos da vida dela Ela mandava eu pegar o celular E abrir os vídeos que você me mandava Do Fala Comigo E era só esse Fala Comigo Que acalmava ela E a moça dizia pra mim Raquel Como isso me consolou Porque Eu enviava os vídeos Deus me dizia que eu tinha que enviar Mas eu nem sabia se ela estava abrindo Mas eu fui fiel Eu continuei mandando Coragem meu amado Seja canal de graça Olhe Deixa Deus te inspirar Quem são essas pessoas que precisam Ser consoladas Pode ser que você seja um grande canal de graça Na vida de alguém Eu e você Juntos Nessa missão Que Deus te abençoe Deixa o teu like Escreve aqui nos comentários Acalma o meu coração Senhor Vai Escreve aqui E compartilha Traça sobre você o sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho Do Filho